O dia amanheceu com a vontade Se o sol nasceu foi para te ver chegar a mim Então fui eu Então fui eu Então fui eu Que quis nascer neste jardim Para te abraçar e te cantar o doce encanto em tua mão Então fui eu Então fui eu Então fui eu A paixão do nosso canto O tempo foi passando sem partir A tarde anoiteceu quase sem querer E o beijo que nós demos a sorrir É sonho que amanhã Volta a nascer Se o sol nasceu foi para te ver chegar a mim Então fui eu Então fui eu Então fui eu Que quis nascer neste jardim Para te abraçar e te cantar o doce encanto em tua mão Então fui eu Então fui eu Então fui eu A paixão do nosso canto Se o sol nascer foi para te ver chegar a mim Então fui eu Então fui eu Então fui eu Então fui eu Que quis nascer neste jardim Para te abraçar e te cantar o doce encanto em tua mão Então fui eu Então fui eu A paixão do nosso canto A paixão do nosso canto